Vambora, vamo lá! O quão difícil é pra esquerda autoritária entender que a polícia não tem teletransporte e nem a... Esquerda autoritária, já começou bem, hein? Quem é de esquerda autoritária aí? Quem é de esquerda autoritária? Hum? Quem é de esquerda autoritária aí? Ah, esquerda autoritária, ah, não tá dando mais não. Aliás, aliás, por falar em esquerda autoritária, por falar em esquerda autoritária, eu preciso começar, antes da gente começar aqui, senão eu esqueço, eu preciso abrir um link aqui da esquerda autoritária. Que esse cara, ele nunca me decepciona, cara. O maior inimigo da esquerda autoritária. Cadê? Deixa eu pegar esse tweet dele aqui. É o mestre, né? É o nosso gera. O nosso gera. Gera, gera. Gera a bactéria. Gera, gera. Gera ação de valor. Tá sobrevivendo sem o WhatsApp e o Facebook? Pronto, já tá quase preparado pra viver na China ou em qualquer país autoritário onde a censura estatal predomina. Uhuhuhu. Tataratitá papapá. Eu... Paparateá tira tchá tchá. Paparapá. Tá sobrevivendo sem o WhatsApp, Instagram e Facebook? Pronto, já tá quase preparado pra viver na China ou em qualquer outro país autoritário onde a censura domina. Tá tcharatá papapá. E a China? Paparapá. E a China? Tchuturu. Tá ruim no Brasil? Tá passando fome? Tá desempregado? 600 mil mortes? Mas lá na China não tem zap? Isso que é bom? Isso que é ruim? Quer dizer... Tataratatá. Na China não tem Instagram e aí ninguém vê meus posts e merda. É assim, né, cara? É assim, né? É que na China não tem... Né? É o sobreviver... É. São Paulo. Não, como é que é? Onde que ele mora mesmo? Orlando? Orlando. 4 de outubro de 2021. 6h52 da manhã. Tá sobrevivendo sem o WhatsApp. Facebook e Instagram. Pronto, já tá preparado pra viver na China ou em qualquer outro país autoritário onde a censura estatal predomina. Ah, ele rimou! Nossa, ele rimou! Ah, não. Ele rimou agora que eu percebi. Ele rimou. Ele rimou, mano. Agora que eu percebi. Peraí, peraí, tipo. Peraí, peraí. Peraí, chat. Pô, agora que eu percebi que ele rimou, mano. Pera lá, pô. Vamos... Vamos com calma. Vamos com calma. Pera lá, deixa eu pegar aqui. Orlando. Dia 4 de outubro de 2021. 6h52 pós-meio-dia. Tá sobrevivendo sem WhatsApp, Facebook e Instagram? Pronto, já quase preparado pra viver na China ou em qualquer outro país autoritário ou de assessor estatal predomina. Vem aí, vem aí, vem aí, liberais MC. Vem aí, liberais MC. A nova, a nova, a nova, a nova banda aí de rap. Liberais MC. Liberais MC. Orlando, dia 4 de outubro de 2021, 6h52 pós-meio-dia. Tá sobrevivendo sem WhatsApp, Facebook e Instagram. Pronto, já tá quase preparado pra viver na China ou em qualquer país autoritário de assessor estatal predomina. Aí, ó, liberais MC. Sobrevivendo ao comunismo. Liberais MC, sobrevivendo ao comunismo. Vem aí, então. Vem aí, então, a nova, a nova salvação do hip-hop nacional. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tamo junto. Então, era só isso mesmo que eu queria mostrar, não era nada demais. Vamos seguir. Se um bandido entrar na sua casa, mesmo que você consiga ligar pra polícia, não há garantia de que ele chegará na sua casa antes do bandido já ter roubado ou te matado. Que isso. Continua. Isso é bem verdade. Peraí, continua. A polícia só chegará depois pra fazer o BO, como no caso do Lázaro e outros. Já a arma te dá poder de defesa na hora. Ter uma arma é direito de defender a... Vocês querem apostar quanto que o cara que mandou esse beat e essa mensagem tem, no máximo, 17 anos? Eu aposto com vocês. No máximo, 17 anos. Aquilo que cada um tem de mais importante, que é a própria vida. E quem é contra a liberdade de defesa à vida, é contra a vida. Ó, Laís Queiroz perguntou, chat, esse hidromel é bom? Laís, que mané hidromel? É Bermat, querido. Aqui você tem que apoiar os nossos patrocinadores. Bermat, Laís. Bermat. Bermat. Tá? Pá! Opa! Olalazinho. Obrigado pelo seu bem-vindo ao universo. Tá? Bermat, que você tem que usar. Bermat. Cupom Bermat. Tá? Fechou? Bermat alcoólico? Não. Por isso mesmo. Aqui é saúde, pô. Pá! Opa, pera lá. Life do Gold. Salve, Luideiro. Salve. Bom dia, meu mano. Opa, tamo junto. Obrigado pelos 10 meses. Né? Obrigado pelos 10 meses. Pá! É Bermat. Eu não consigo falar, mano. O que é que é zoável a comunicação de pessoas estar na mão de um monopólio privado? Né? Flávio Augusto. Ah, pois é. Eu queria muito falar sobre isso, cara, de monopólio e tal, mas eu tô com preguiça agora. Vamos zoar. Opa, vamos zoar, Gijos. Flávio Augusto, entre o imposto e o injusto. Entre o imposto e o injusto. Então, Michael, aí a gente tem uma divergência muito profunda. Não a sua conclusão, que essa a gente concorda. O direito à vida, a gente concorda. O problema é você achar que você vai solucionar e vai defender a sua vida tendo essa arma. Isso é uma polêmica grande entre muita gente. Eu não concordo com você, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas existe uma coisa chamada estatística. Existe mesmo. Números, dados? Ela tem estatística pros dois lados. Não, não tem. Ela tem estatística pros dois lados. Ok. Aí não. Não tem sim. Não, não tem. Não tem? Não, não tem. As estatísticas mostram perfeitamente que quanto mais arma na sociedade, maior o número de mortos. E você, com uma arma dentro de casa, potencializa a possibilidade de latrocínio e não só. Desculpa te escudar de você, mas... Todas as pesquisas mostram isso. Todas. Te mostro todas. Sabe por quê? Tem um... Todas. Todas. Isso que é... Cara, é a... Essa ideia do... De você discutir achismo com dados é um negócio que me irrita tanto. É um negócio que me irrita tanto. É um negócio que me incomoda tanto. E às vezes eu me pego pensando assim, cara, será que eu faço isso? Debater dados estatísticas com achismo? E a gente precisa aprender a falar que não sei, sabe? Não sei. Não tenho conhecimento de causa. Não sei o que você tá falando. Não faço ideia. Olha, eu posso até achar que todo mundo pode ter uma arma. Todo mundo. Que a arma custe 50 centavos. Mas se você tá me falando que se aumentar lá, a arma aumenta o número de violência, beleza. Eu gostaria de ter uma arma pra me proteger de um... Mas você tá falando, né? A gente não é assim, né? Mas... Ó, os Estados Unidos é um dos países com mais armas por pessoa. Né? Claro. Mas você não pode comparar uma realidade de segurança pública dos Estados Unidos com a do Brasil. É que, tipo... A realidade de segurança pública dos Estados Unidos é diferente. Eu não sei porque brasileiro é invocado em fazer comparação Brasil e Estados Unidos, cara. Será que em algum momento da nossa evolução enquanto brasileiro, a gente vai botar na nossa cabecinha pequenininha... Não é uma cabeça tão grande que a gente tem, né? A minha, tô ficando careca, parece que o meu cérebro, que o meu crânio é enorme. Mas são dois países que, apesar de estarem no mesmo continente, tem uma concepção, uma fundação completamente diferente. Completamente diferente. Não, mãe, que os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, lá não tem imposto, lá não tem não sei o que, lá tem arma, lá não tem... O problema fosse armas por pessoa... Não. O problema é arma na conjuntura da sociedade que você tá distribuindo nessas armas. Ok. Beleza. Claro. Mas o problema não são as armas em si. Por quê? O Estado Unidos só tem arma... A arma em si, ela não atira sozinha, né? Eu sei, mas tipo, por exemplo, eu na minha casa, eu gostaria muito de ter uma arma em casa. Eu vou, inclusive, fazer o negócio lá de caco pra ter. Ah, não vai, né? Por quê? Você não consegue, moleque? Eu não concordo com esse cara aí, meu. Você não consegue. Muita gente concorda, mas o que... Se eu tô em casa, se eu tô em casa, e eu me mudei agora, minha casa, tipo, é só a minha casa, não é prédio e tal, não tem portaria e o caralho. O cara pula na minha casa e eu ligo pra polícia, a polícia não vai realmente chegar a tempo. Aí tu... Ô, monarque, não quero te taxar, mano. Mas se... Tu não aguenta, cara. Você chora, eu acho. Eu acho que você chora. Se um cara pular tua casa, tu não vai conseguir... Né? Vai dar merda? Eu acho que... Sei lá. Não sei. Não, deixa o cara, deixa o cara. Pó colar. Pó colar. Pó colar, pó colar. Vem, 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 vem tranquilo. O cara... Ô, eu sou monarque, sou armado. Puf, oi, Deus, você existe. Eu achei que eu era... Eu achei que o ateísmo era religião. Se eu tenho uma arma... Se eu quiser falar com Deus... Eu consigo... E eu tô em casa. Eu consigo me posicionar mais alto... Será que isso é muito videogame na cabeça? Será que é muito videogame? Que o cara acha que é só mirar e você tomar tiro, você volta no round seguinte? Porque videogame tem isso, né? Tu toma tiro, tu morre e volta no próximo round. Né? Aí não tem perigo, pô. Ah, mas até eu aprender a matar no CS, eu fiquei um ano levando balaço de adolescente de sniper. Né? Mas beleza, tu volta no outro round. Será que eles acham que no mundo real é assim? Um bandido entrou na minha casa. Vou pegar na minha arma. Aí se esconde, joga a granada. Aí o bandido dá um tiro e tal. Aí pá! Ai! 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 Morri. Aí ele vai pra uma fila de espera. Aí ele fica lá olhando a tela do coisa. Deixa eu ver que hora que eu vou voltar, hein? Ah, é agora. Vou voltar, vou voltar. Voltei, recarregado. Só que tô sem dinheiro pra... Agora não tô com a mesma arma que eu já perdi. Né? Já perdi minha arma. Agora vou ter que voltar de pistolinha. Perdi minha AK. Né? Será que é assim que eles acham que funciona? Pode ser também, né? Um lugar onde eu vou ter visão antes do cara e consigo proteger minha família. Tipo, eu não me sinto incapaz de proteger minha família se eu tenho uma arma. Entendeu? Porque quando você tá em casa, você tá num terreno que você conhece. Você tem o elemento de poder se trancar num quarto, de ficar em cima da escada. Você tá vendo muito filme. Eu vou embora! Você tá partindo da hipótese. Por que o bandido Zé Ruela, perrapado, consegue atirar com uma arma e eu não consigo? Você tá partindo. Por que será? Partindo da hipótese que esse assalto vai acontecer como um roteiro de cinema e que você vai sair e terminar como herói. A realidade não é essa. Vou te dar um exemplo concreto. Deixa eu te dar um exemplo concreto. O número de policiais mortos hoje é enorme. Né? Enorme. A imensa maioria dos policiais mortos hoje não morrem em serviço. Morrem fora dele. Né? Um dos meus seguranças, dois, aliás, morreram na mesma situação. Que trabalho na minha equipe. Por quê? Estavam armados. É, cara. Né? Portanto, mais protegidos, segundo a sua tese. Ah, de casa, não na rua, mas tudo bem. Não, sim. Seja em casa ou seja na rua. Um deles era em casa, o outro era na rua. Né? E foram rendidos com a arma. Profissionais da segurança pública. Portanto, muito mais capacitados que você. Com certeza. Pessoas que sabem atirar, pessoas que sabem se proteger, pessoas que foram treinadas pra isso. Não é o seu caso, inclusive. Não fui treinado pra isso, com certeza. Então, né? Mas eu sei atirar. Essas pessoas... Não se trata disso. Ah. Só. Né? Se trata de todos os elementos que é ter uma arma. Entendi. Essas duas pessoas que eu conheço, tô dizendo, dando um exemplo concreto, e todas as pesquisas mostram exatamente isso, foram rendidas e, por estarem armadas, foram assassinadas. Tá. E, por estarem armadas, foram assassinadas. 80% dos policiais hoje que são assassinados, são assassinados fora do serviço, em circunstâncias semelhantes a essa. Tá. São assaltados ou dentro de casa, ou se descobre uma arma, ou seja, o que é um assalto, o que é um assalto, pode virar, na verdade, um latrocínio a partir do momento que você tem uma arma. Tá. Então, a ideia de que você... Eu não tô com isso dizendo que você tem que ficar feliz por ser assaltado. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é o seguinte. A ideia de que todo mundo tem arma, tá todo mundo mais protegido, todos os estudos... Você não tá certo nisso? De todos os estudos? Todos. Você não sabe todos os estudos que existem no mundo, pô? Me diga um que mostra que mais armas... Me diga um. Bom, procura aí estudos nos Estados Unidos que a população... Não, mas você não pode falar dos Estados Unidos de você morando no Brasil, situação de segurança pública. Porque é completamente diferente. Mas os seres humanos são iguais, de certa forma. Não, não. Por favor. Mas, ó, uma dinâmica da arma aqui é interessante. Os seres humanos não são iguais, não. Você tá falando de uma sociedade. Você não tá falando de cabeça-tronco-membro, né? Você tá falando de uma... O que rolou? O que rolou, chat? Que vocês estão em drama aí. Caiu aí pra vocês? Caiu aí pra vocês? Eu fui passar um café. Caiu a internet? Ah, tá. Não, eu fui passar um cafezinho. Tá, eu vou voltar aqui. Fui passar um café. Acabou o meu café. Eu tô fazendo um café... Eu tô fazendo um café que eu ganhei do MST. Só que é um café especial, tá ligado? E eu achei ele bem fraquinho. Aí eu tô tendo que tomar três xicradas pra valer por uma. Tá? Três xicradas pra valer por uma. Ah, não caiu não. Tá. Beleza. A Kamikiu tá falando aqui. A Kamikiu tá postando uns clipes lá, tá, chat? No... Tá postando uns clipes. Bom, vamos seguir. Pessoas que foram treinadas... Vou voltar. Pode voltar? Vou voltar, vai. Um dos meus seguranças... Aí, vambora. Dois, aliás, morreram na mesma situação que trabalha na minha equipe. Por quê? Estavam armados... Três xícaras limpas? Três. Né? Portanto, mais protegidos, segundo a sua tese. Tô falando de casa, não na rua, mas tudo bem. Não. Seja em casa ou seja na rua. Ah, é que na casa... Boa, meu Mark. Gostei do armamento. Gostei do armamento. Porque dentro de casa é mais fácil. Já conhece o ambiente. Gente, é igual jogar a Dust 2, né? Eu, por exemplo, quando eu jogo uma fase aí que eu não sou muito familiar, familiarizado, eu passo mal. Eu perco. Agora, na Dust 2, eu já conheço. Então, dentro de casa... Boa, presta atenção. O que o Monark tá falando aí é correto. Ele conhece o mapa, tá? O Monark conhece o mapa. Então, ele tá jogando ali a Dust 2? Pô, eu sei onde eu moco. Eu sei onde eu jogo a granada. Então, dentro da casa dele, ele sabe mirar a granada. Ele sabe onde ele se posiciona, tá? Agora, quando é na Mirage, por exemplo, ele já dá uma baixada. Agora, na Nuke, né? Aí não dá, mano. Na Nuke é foda. Então, o que o Monark tá falando aí pode parecer que não tem muito sentido. Ah, mas na trocação na rua eu vou perder. Mas dentro da minha casa eu comando o cenário. Ele tá correto. Ele sabe o pixel que ele tem que ficar pra tirar. Ele sabe o pixel que ele tem que ficar pra tirar. Se o ladrão entrar aqui, ó, é só eu mirar aqui, tá? Então, não vem falar que o Monark tá errado. Vocês tem que parar. Vocês tem que abrir a mente, pô. Né? Tem que parar, mano. Vamos seguir. Um deles era em casa. Vamos estar na rua. Né? E foram rendidos com a arma. Profissionais da segurança pública. Portanto, muito mais capacitados que você. Pessoas que sabem atirar. Pessoas que sabem se proteger. Pessoas que foram treinadas pra isso. Não é o seu caso, inclusive. Não fui treinado pra isso, com certeza. Então, né? Mas eu sei atirar. Essas pessoas... Não se trata disso. Não. Só. Né? Se trata de todos os elementos que é ter uma arma. Entendi. Essas duas pessoas que eu conheço. Tô dizendo, dando um exemplo concreto. E todas as pesquisas mostram exatamente isso. Foram rendidas. E por estarem armadas, foram assassinadas. Tá. E por estarem armadas, foram assassinadas. 80% dos policiais hoje que são assassinados, são assassinados fora do serviço, em circunstâncias semelhantes a essa. Tá. Tá. São assaltados ou dentro de casa... Ou se descobre uma arma e elas... Ou seja, o que é um assalto... Não, isso aqui, ó. O cara surra de dados. 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 Estatísticas. Dados. Números. Dados. Dados. Estatística. Número. Monarca. Tá. 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 O que é um assalto pode virar, na verdade, um latrocínio a partir do momento que você tem uma arma. Tá. Então, a ideia de que você... Eu não tô com isso dizendo que você tem que ficar feliz por ser assaltado. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é o seguinte... Mas é o que eles entendem, né? A ideia de que todo mundo tem arma, tá todo mundo mais protegido... Todos os estudos... Você não tá certo nisso? De todos os estudos. Todos. Você não sabe todos os estudos que existem no mundo? Eu fiz um estudo. Me diga um que mostra que mais armas... Me diga um... Me diga um... Procura aí estudos nos Estados Unidos que a população... Não, mas você não pode falar dos Estados Unidos, você morando no Brasil, situação de segurança por... Por que não? É completamente diferente. Mas é... Os seres humanos são iguais, de certa forma. Ai, caramba. É um show de humor, cara. Não é possível. Ai, caramba. Os seres humanos são iguais. De certa forma. Tá? Veja. Ai, cara. Ai, caralho, velho. Os seres humanos são iguais. De certa forma, é muito bom, bicho. Ai, cara. Bernardo, obrigado pelo ser bem-vindo, Aludio. Calma aí que eu preciso de uma pastilha aqui. Eu não tava esperando por isso, cara. Eu achei que ia ser... Ah, cara. Eu achei que não ia ser nesse ponto, velho. Peraí, deixa eu só rolar um doleito. Vamos zoar. Vamos zoar, doctor. Engasguei de rir com a analogia com o Xgu que tu mandou. Aliás, mundinho, office e o Mirage. Resto é resto. Vamos seguir. Ah, não. Por favor. Mas, ó. Uma dinâmica da arma aqui é interessante. Vocês não estão iguais, não. Vocês estão falando de uma sociedade. Vocês não estão falando de cabeça, tronco, membro. Vocês estão falando de uma sociedade. Se você quiser argumentar que é mais importante do que você armar a população, você construir um ambiente seguro, com segurança pública, com iluminação, com educação. Você tá falando isso? Eu concordo pra caralho com você. Mas isso é claro. Mas isso é muito mais importante do que todo mundo ter arma. Pra segurança, o que vai resolver o problema da segurança mesmo é a educação, segurança pública. Isso resolve. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Você acha o trânsito violento? Acho. Acha as pessoas violentas no trânsito? Claro que acho. As pessoas são violentas no trânsito. Tem pessoas violentas, mas tem pessoas que não. A maioria não é, entendeu? Né? As pessoas xingam. As pessoas são mais valentes do volante. Ele nunca dirigiu na Praça da Bandeira. É isso. Eu dirigi pra caralho em São Paulo. Briga de trânsito com uma pessoa com arma. Você acha que vai ficar melhor ou pior? Eu acho que vai ficar pior. Bom, concordamos. Ponto. Se o cara tá brigando no trânsito, ele não devia ter uma arma. Ponto. Então, beleza. Ótimo. Concordamos. Né? E agora? Briga de bar com arma. Vai ficar pior ou melhor? Bom, briga de bar acontece com faca, que é mais fácil, né? Perto, assim. De arma, arma. Tira. A arma de fogo é muito mais letal, né? Do que a arma é branca, né? Em curtas distâncias, não. Não. A arma de fogo é sempre mais letal. Na faquinha é difícil de matar, meu. Na faquinha é difícil de matar. Vocês conseguem matar na faquinha, no CS? Eu acho que ele jogou uma partida de CS ontem. O Monarque tava assistindo o Gaules e foi entrevistar o Freixo. Ele tá com muito CS na mente, não tá, chat? Eu acho que ele ficou assistindo o Gaules, o Lindinho, o Birinha lá. Como é que é o nome? O Birinha. Não, não é Birinha, porra. Como é que é o nome do outro menino lá, do Gaules Verso? É o Lindinho, o... Liminha, Liminha, Liminha. É, sei lá. Aí, ele ficou vendo e foi entrevistar o Freixo. É só isso que explica, cara. Não, não, na faquinha é mais difícil de matar. Na faquinha. A arma é branca. Não sei. A pessoa poder entrar armada num bar que possa ter uma briga torna esse bar mais vulnerável ou menos vulnerável? Alguma dúvida? Porra, imagina ser num bar mais vulnerável. Mais vulnerável. Sim. Ponto, né? Ou seja, a presença das armas ameaça esse lugar pra pior. Não, a presença das armas com pessoas desqualificadas... Mas a arma não anda sozinha, caramba. Não, não, mas o problema não é a arma. O problema é a desqualificação das pessoas que as portam. Sim, mas o que o Bolsonaro tá fazendo é exatamente isso. Você não tem mais sequer teste psicológico. Esquece o Bolsonaro aqui nessa discussão. Não, não dá pra esquecer o Bolsonaro. Como é que você me perdeu? Mas aqui é uma discussão de liberdades individuais. Não, não, é de lei de... A cara do... A cara do... Mas aqui é uma discussão de liberdade... A cara do Igor, esse é o meu orgulho. Esse é o meu menino. Esse é o meu menino. Obrigado por colocar o flow nos Trend Topics de novo, Monark. Esse é o meu menino. Eu não me meto em confusão. Eu não preciso falar nada polêmico. E tô ficando tão rico quanto você. Esse... Olha o orgulho do Igor, né? A cara do Igor é assim... Isso, fala, abobrinha. Que a galera vai te taxar. Ninguém vai me taxar. Eu vou ganhar o mesmo dinheiro que você. O flow vai pros Trend Topics. Nós vamos cravar mais um case aqui. Muito bom, muito bom. Lei? Não, não. É de lei de acesso à arma, né? Esse é o meu menino. Ai, caramba, mano. Caramba. Ó, a Camiquinho tá caprichando nos cortes aí, hein? Não, não é de lei de acesso à arma. Hoje, a sociedade civil, pelas leis implementadas por Bolsonaro, compra mais arma e munição do que todas as polícias juntas. Tá, mas faz sentido isso. Ah, é? Você acha que... É muito mais sociedade civil que polícia no mundo. Sim, mas existe uma coisa... Sabe o que define o Estado? Estado. Monopólio da força. É isso que define o Estado? É. O Estado tem o monopólio da força. Se a polícia tiver uma sociedade onde a sociedade tem mais arma que a polícia, essa não é uma sociedade mais segura. Sério? Sério? Eu digo ao contrário. Ah, então você acha que é melhor acabar com a polícia, que eu sou contra. Não, eu acho que a polícia tem que existir, porque alguém tem que fazer a segurança, implementar as leis. Então pronto. Mas eu não concordo que a população... Mas se a população tem mais poder de fogo, você não pode comparar a sociedade... Você tem que comparar os lugares que deram certas armas, pô. Sim, mas a cultura da segurança pública nesses lugares é diferente daqui. Então, mas o problema que eu tô querendo falar é que não são as armas. O problema não é arma em Israel, nem nos Estados Unidos. É com todas as pessoas. Mas é claro que não é arma. Então por que você põe outras armas? É isso, monarca do céu. Agora você deu um... É exatamente isso. Armas. Eu não sou contra as armas. Eu sou contra as armas na mão das pessoas. Então você é contra as armas. Na sociedade civil. Por que que... Por exemplo... Vamos supor o seguinte, o cara é um colecionador de armas. Por que você confia em eu ter um carro e não confia em eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa atirar. Eu posso matar, se eu quiser com o carro. Mas você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? E se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, mas você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, não... Que viagem é essa, velho? Ah, não, vou voltar. Que papo... Que papo é esse, mano? Que papo é esse? Meu Deus. O cara é um colecionador de armas. Por que que você confia em eu ter um carro e não confia em eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa atirar. Eu posso matar, se eu quiser com o carro. Mas você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? E se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, mas você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, a minha ideia nem é sair com a arma. Pra falar poesia. Ai, meu Deus. Não, então, cara. Mas aí é que entra... Mas eu não sou capaz de me defender. Só o Estado é capaz de me defender. É isso que você tava argumentando. É claro. Mas eu tô ruim. É totalmente você pegar o indivíduo e descredibilizar ele. Você é inútil. Sem o Estado, você não é capaz de me defender a sua própria família. Mas você só é útil com uma arma na mão? Imagina. Não, mas eu sou mais... Eu me sinto mais seguro com uma arma na mão. Não, é claro. Tá vendo o mundo de jogo, cara? Ele viu o campeonato CS ontem, cara. Ele viu o campeonato CS ontem, cara. Não, não é possível, cara. Claro que você vai se sentir. Você vai se sentir um super-homem. Com uma arma na mão. Esse é o problema, inclusive. É que você tá falando que todo o seu mano... Esse é exatamente o problema. E ter uma arma em casa. Esse é o problema. É que você vai se sentir muito homem. Tá, mas uma faca eu posso sentir muito homem. Ou um carro me faz sentir muito homem. Bem menos. Um meio homem a mais com uma faca. Com uma arma de fogo você vai se sentir muito homem. Não podemos ter medo das pessoas. A gente não pode ter medo das pessoas. Não. Não pode ter medo do indivíduo. Não tô propondo ter medo das pessoas. Ah, eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo. Tem umas pessoas aí que eu tenho medo. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de mulher bonita. Tenho. É um negócio que me assusta. Eu não tô preparado. Vai falar que vocês estão na rua. Vocês estão... Pô, vocês veem uma mulher... Pô, se eu fico, eu perco até a fala. Né? Eu tenho medo de mulher bonita. Sim, tá falando que você tem medo que as pessoas tenham arma. É claro que eu tenho medo que as pessoas tenham arma. Eu não tenho. Eu tenho medo que o bandido tenha arma. E ele tem. Sim. Mas eu não tenho medo de o Igor ter uma arma em casa. Então tá bom. Tá, vai lá. Uma parte grande das armas que hoje circulam sem nenhum controle, vocês acham que vai parar aonde? Eu vou te dar um exemplo concreto. Mas você concorda se o bandido Zé Amaro ele pega hoje? Foda-se. Não importa as leis? Pega da onde? Da favela. Vai lá e compra. A favela produz arma? Mas ela... Tipo, tem... É? Uh! Ratio! É, opa, essa foi. Essa foi. Vou até botar. Ah, não. Vou até botar um áudio aqui, ó. Aê! Eita! Prejeiro. Ratio! Rapaz, essa foi violenta, hein? Eu acho que se o bandido Zé Amaro ele pega hoje? Foda-se. Não importa as leis? Pega da onde? Da favela. Vai lá e compra. A favela produz arma? Mas ela... Ratio! O nacional de arma também. E quantas pessoas da favela sabem onde fica a Colômbia? Mas... Mas ele não precisa saber. O traficante que tem o contato com a Colômbia traz pra favela e distribui. Ah, e você acha que é assim? O problema é estar na favela. Eu não trafico arma. Não sei como funciona realmente. Então, vamos lá. Não sei como trafico arma, mas eu tô aqui explicando como funciona o tráfico de armas. Nossa Senhora, Carinho. Meu Deus do céu. Será que ele acha que entraia pela Amazon? Mercado Livre. Cumpre agora mesmo a sua arma diretamente na Colômbia. Eu fiz uma CPI chamada CPI do Tráfico de Armas e Munições. Então, o que eu tô falando aqui, eu estudei e a gente investigou. E ele vai falar discordo. Ele vai falar que discorda. Eu fiz a CPI do Tráfico de Armas e Munições. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dados oficiais da Polícia. 82% das armas encontradas na mão de criminosos. Ou seja, vamos lá. Essas armas aqui que estão em cima da mesa são as armas que a polícia pegou na mão de criminosos. Esse criminoso que você tá falando aí. 82% dessas armas, a origem era legal. Era de pessoas como você. Uh, entendi. Dados oficiais da Polícia, CPI do Tráfico de Armas e Munições, te mando amanhã. Então, a solução é não ter mais arma legal. Não, olha só. A arma legal... Diante do descontrole, vai parar na mão desse cara que você acha que não tem que ter arma. É que o meu argumento é, esse cara que acha que não vai ter arma, ele não tá nem aí pra lei. Não importa qual for a lei, ele vai conseguir a porra da arma. Sim, mas é muito mais fácil ele conseguir uma arma se a oferta de armas, a circulação de armas for maior. Sim. E o descontrole for maior. Com certeza. Claro, é isso que eu tô falando. Então, o rigor sobre o controle da arma, ou a arma em circunstâncias de defesa necessária, ok. Eu não sou contra. O cara que é caçador, que é colecionador, que é tirador de verdade, não o cara que entra pra secar aqui, né? Pra conseguir ter uma arma, pra ele achar que ele se defende. Por que ele não fuma louco? Por que que isso é quanto o cara tem uma arma pra se defender, mano? Porque ele não defende. Defende, pô. Ele tá... Ele tá literalmente há 10 minutos tentando te explicar, moleque. Cara, tem coisa de... História de grávidas que iam ser estupradas. Elas tinham uma carabina, matou o cara. O quê? Não existe isso, mano. Quantas histórias de mulher de grávidas que usaram carabina que você conhece? Cara, pelo amor de Deus. Tem muitas. Você acha que tem mulher grávida com a carabina rodando? Lili carabina grávida que vai... Se ele tivesse, tinha mais histórias dessas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá parecendo uma esquete. Esse aqui não é possível, cara. Esse aqui é esquete de humor, velho. Esse aqui é esquete de humor. Não é possível. Grávidas e armadas. Será que existe esse filme? Grávidas e armadas. A nova série da Discovery. Adentramos pelos Estados Unidos profundo em busca de um novo estilo de vida. Antes de serem mães, elas eram armadas até os dentes. Conheça a história de Lohan e Hambert, que com sua carabina matou mais de 137 mil bandidos na cidade de Heverschusters, Lafersnauers. Grávidas e armadas. Estreia amanhã no Discovery Channel. Grávidas atiradoras. Toda terça no TLC. Venha agora mesmo conferir essa nova atração. Oi, gente. Eu sou a Suzane. Sou mãe e armada. E em breve estarei no GNT fazendo as mais maravilhosas receitas só na base do tiro. Como no Brasil não tem arma, rapaz? Na mão das pessoas de bem é mais difícil. O quê? No governo Bolsonaro? Eu não sei. A cara do Igor. Eu não sei o que é mais fácil comprar arma. Como não, cara? Para mim, eu acho que eu tenho que passar no CAC e tal. Tem todo um negócio, não é? Mas ainda bem que você não compra arma na Quitanda, né? Que bom. Eu também sou a favor de ter um processo seguro. Assim como você não dá para qualquer um carro para dirigir, você não vai dar uma arma para qualquer um também. Ele tem que passar por um processo psicotécnico de blá, blá, blá. É, mas assim, a comparação do carro com arma não é... Não é... Não faz sentido. Bom, são dois objetos, duas ferramentas. Capacidade letal alta. Que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar para o bem ou pelo mal. O que que uma arma faz? Mata. 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 Atira. Atira para matar. Tá. E o carro é feito para quê? Para dirigir. Dirigir. Tá bom. Tá bem quinta série, né? Tá bem quinta série. Vamos lá. Presta atenção. Monarquinho. Monarquinho. Oi, professor Freixo. Vamos lá. Vamos repassar a matéria, tá bom? Tá bom, professor Freixo. Pegou o caderno? Peguei. Pegou o lápis? Peguei. Então vem comigo. Tá. Então vamos... Que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar para o bem ou pelo mal. Vamos lá, monarquinho. O que que uma arma faz? Valendo... Valendo dois pontos, monarquinho. Vamos lá. Faz. Mata. Hã? Mata. Atira. Atira para matar. Tá. E o carro é feito para quê? Para dirigir. Então pronto. Mas isso não é... Pronto. Mas pronto. Entendemos. Entendemos. Entendemos a diferença. Tá, tem diferença. Mas aí tem que... Muito bem. Ganhou três. Ganhou três. Peguei o negócio porque o propósito dele é se defender? Não. Olha só. Eu entendo... Vamos de novo. Vamos. Vai, vai. Não. Vira de professor, né? E o salário, ó. Repito. E o salário, ó. Né? Vai lá. Vamos lá. De novo, Freixo. Vai. Força. Força. Vai, vai, vai. Você quer ser governador do Rio, tem que ter paciência. Vai. Bora. Entendo perfeitamente quem acha... Entendo mesmo. Entendo mesmo. Vamos de novo, moleque. Eu tive casa assaltada, mori na periferia. Entendo perfeitamente, né? É quem acha que ter... Porque a sensação de insegurança é muito forte. Não tô brincando não, tô falando sério. A sensação de insegurança é muito forte, vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc e tal. Não tô sendo incensível a isso, né? O problema é que a gente tem muita convicção, porque os números são números oficiais da polícia, do governo, né? Que mostram que, na verdade, a imensa maioria das pessoas com armas em casa ou na rua, elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que a que as proteja. Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário. É que você tá também vendo esse argumento numa questão de segurança. Claro. E se a gente virasse pro argumento também de questão de liberdade individual? É, isso é importante. Isso é importante. O importante é a liberdade. O importante é a liberdade. Segurança pública? Besteira. Ele tomou um cacete agora do Freixo, que ele vai ter que apelar pra... Nós já falamos sobre isso aqui, né? O uso da palavra liberdade individual da forma mais genérica possível pra assimilar ou se justificar qualquer coisa. Vamos ver. Vamos ver se o Freixo dá uma revertida nele. Lá vem. Ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade. A gente tem os nossos direitos à liberdade. Eu tenho um bom argumento sobre isso. Lá vem mais, hein? Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado. Tá. Você tem a... 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 A liberdade... É, calma. É, bugou, hein? Bugou. Bugou. Calma. Calma que bugou. Calma. 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 Uma arma do meu lado. Tá. Você tem a habilidade... A habilidade... A liberdade individual de não querer ter alguém com um carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Ai, meu Deus do céu, velho. O Freixo tá demais. Eu vou... Eu vou votar no Rio de Janeiro. É, vou transferir meu título pro Freixo. Pro Rio de Janeiro eu vou votar no Freixo. Quantas vezes você foi atropelado? Ai, meu Deus. Que sensacional, velho. O Monarco tem trauma de carro. Ah, eu acho que ele era péssimo no Gran Turismo. Talvez isso explique. Ele era péssimo no Gran Turismo. E se encontrou no CSGO. Só isso explica, né? Alguém com o carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte. Porque não é possível. É que o argumento é... Você vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça? Então você vai proibir a maconha. Você vai proibir o cara de ser gay. Se você for esse cara, é claro que você não é. Você vai proibir um monte de coisa baseada nesse argumento que você deu aí. Não, sim. Mas a arma tem uma finalidade. A arma é uma ferramenta. Ela pode usar pra várias coisas. É, a arma é uma ferramenta. Dá pra, por exemplo, desencravar uma unha. Você tá com a unha encravada, você faz o quê? Dá um tiro na tua unha. A arma pode ser usada, por exemplo, pra desentupir ralo de pia. É uma ferramenta. Você dá um tiro no ralo da pia. Arruma na hora. Porra, preciso trocar uma lâmpada. Queimou minha lâmpada. O que que tu faz? Pega a ferramenta, arma. Dá um tiro na lâmpada. Pronto. Só botar uma nova. Né? É uma ótima ferramenta. Né? É uma ótima ferramenta. Armas são ferramentas. Né? Porra, preciso trocar o pneu do carro. Dá a tira no pneu até trocar. Preciso fritar uma bisteca. Dá a tira até esquentar o cano da arma. Bota a bistequinha em cima. Sal, pimenta. Cinco minutos de um lado. Três minutos do outro. Pronto. Uma bistequinha na arma. Né? Ofensivamente. Pode ser defensivamente. Pode ser pra caçar. Entendeu? Pode ser pra você... Mas se eu entrar... E pra caçar, você vai fazer o quê? Você vai matar o bicho, não vai? Não vai fazer cosquinha no bicho. No bar, é da minha liberdade de expressão. Também é da minha liberdade individual. Não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém amado. É, total, você pode ir num bar que tenha leis que no bar não pode entrar. Ah, agora ficou fácil. Ah, não, pô. Agora ele deu papo. Agora ele deu papo. É só ter uma lei no bar proibido entrar armado. Opa, boa noite, senhor. Boa noite. Estou aqui com a minha namorada. A gente veio jantar. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está armado? Eu estou com um rifle aqui. Pode entrar? Hum, não pode. Hoje a gente não está permitindo entrar de rifle. Pô, mas quebra aí a minha namorada. Pô, a gente veio de longe pra jantar. Aí ela adora o resto. Mas não vai dar. Hoje só está podendo entrar com pistola. Pô, mas nem se eu descarregar aqui não dá. O senhor sabe onde tem um bar que aceita rifle? Ó, ali do outro lado da rua está aceitando. Mas é até meia-noite. E mulher não paga se tiver armada também. Ah, então eu vou lá. Pode fazer a sua escolha individual de onde você quer estar pra garantir a sua liberdade. Só que não existe lei brasileira que lugares possam andar armados e outros não. Vem aí, Outback. Nova promoção aqui do Outback pra esse dia dos namorados. Se você vem pro Outback armado com a sua namorada, você traz o rifle. Ela traz a pistola. Vocês ganham uma batata frita e dois chopp. Promoção aqui no Outback do Shopping Bariguí. Venham conferir você casal armado. É, meus amigos. O Applebee's não aceita armas aqui. A gente aceita rifle, pistola, canhão, bomba, granada. Inclusive, faquinha, dêem desconto a cada arma no bolso. Você ganha 10% de desconto. Venha aproveitar a nossa batata frita sabor pólvora. Não, tudo bem, tudo bem. Eu sei. Mas tem que respeitar a lei. É, com certeza. É isso. Eu só... Porque casal armado come largado. Venha para o Outback. Argumento que talvez a gente aqui no Brasil tenha uma animosidade contra as armas. Que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade. Porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima. É um corte de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem. Velocidade máxima faz sentido. Mas é a mesma coisa. Por que tem uma velocidade máxima? Porque existe uma segurança coletiva. Tá, mas todo mundo quer que as pessoas... Aí eu falo, não, não, não. Eu não quero saber da liberdade. Eu quero andar 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Danas que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa. Não, existe uma sociedade. Existe uma lei imposta. Já dizia o Coringa. Porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. o seu desejo individual não pode se sobrepor a algo que é mais coletivo. O que tu tá dizendo aí basicamente é eu não teria nenhum problema com a liberdade individual das pessoas de ter uma arma se os números me dissessem o contrário. O problema não é a liberdade individual. O problema é a sociedade que a gente vive não sabe lidar com a arma. Sim. Em outra sociedade você acreditaria que as armas poderiam ser liberadas? Nós temos problemas em várias delas. Mas você acha que a gente poderia construir uma sociedade onde as armas... Eu acho que teriam outros limites. Eu acho que eu teria outros limites. Entendi. Se mudasse a sociedade. Eu acho que teriam outros limites. Entendi. Tá. Eu só argumento isso com você porque... Não, não. É porque eu tenho muito... Eu tenho muito... Cuidado com essa coisa das liberdades individuais. Eu não sou o contrário e acho que as liberdades são muito importantes. Mas nós vivemos em sociedade e os limites coletivos precisam sempre dialogar com essas liberdades individuais. Eu sei que a gente vive num mundo que as pessoas hoje não querem... Elas querem ter o direito de não se ofender. Você pode bater no seu filho porque o filho é seu? Na sua liberdade individual? Não. Você é pai? Não pode. Eu acho que você não... Depende. O que é bater? Não, não. 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 Aí quem vai ficar puto sou eu. Vocês sabem que a treta que eu tive com o Monark no Twitter foi por conta disso, né? Uma coisa de filho e tal. Eu já apaguei os tweets já, já faz muito tempo. Mas bater em criança é espancar. Não existe palmada. Não existe palmadinha. Não existe surra. Existe espancamento de menor de idade. Não pode... Criança não pode encostar o dedo. Né? Não pode. Você não pode dar um tapinha. Não. Não. Não dá tapinha em criança, pô. Uma criança, pô. Como é que tu vai dar um... Cara, o negócio de bater em criança de espancamento, tem que dar o nome. Quem faz isso é psicopata? É o seguinte. Se você, enquanto uma pessoa adulta, o máximo de emoção, de reação que você consegue pra lidar com a criança é usando a força, você tem que ser preso. Não, isso que eu tô falando. Esse é um outro debate. Então... Você pode assim... Não, mas ele é meu filho, eu botei ele no mundo e eu quero ter a liberdade de espancá-lo. Não, você não pode. Não. Você não pode fazer isso nem com cachorro, nem com gato. Não pode. Claro. Direitos de vida, talvez. Não pode. Com certeza, mas... Mas é porque você tá violando a liberdade individual do moleque. Exato. Ou uma coletiva, que também existem as liberdades, os limites coletivos, como, por exemplo, a velocidade do trânsito. Sim, mas ninguém tá... Então, mas na questão das armas, o meu argumento é, não é... A arma eu não vejo como espancar, entendeu? Eu acho que existe a forma de usar a arma que é um espancamento da criança e existe a forma de usar a arma na sociedade que é o tapinha leve de correção, entendeu? Deixa eu até falar sobre isso, porque... Mesma coisa, mesma coisa. Aí, aí você tá entrando numa seara que daí teria que vir um pedagogo, alguém que estuda e vai te mostrar por A mais B mais C mais D mais W, Y e E que tapinha não educa, que tapinha não faz nada, que é violência, violência física, ela traumatiza. Todo mundo que apanhou quando criança tem trauma disso, por mais que fique gargantando. Você quer saber? Eu vou mostrar pra vocês como todo mundo que apanha quando criança tem trauma. O cara falou que não tem trauma, ele tem trauma. Ele tem trauma psicológico. Pronto. O trauma dele é tão óbvio que ele não precisa nem... É psicológico. Ele foi convencido por um adulto que apanhar faz bem. Ah, Luíde, eu apanhei quando eu era criança e eu não tenho trauma não. Pronto, você tem. Você acabou de mostrar que você tem trauma. Você acabou de mostrar que você tem um trauma, que você... Te ensinaram desde cedo a relativizar a violência. Hoje, se alguém... Faz o seguinte raciocínio. Se você hoje está no seu trabalho e você faz um erro no teu trabalho, o teu chefe chega e te dá uma palmada, você acha que isso te educa? Se você está num relacionamento, você toma uma palmada, você acha que isso te educa? Você faz alguma coisa errada na rua, você toma uma palmada, um tapa, isso te educou? Tu não vai ficar... Tu não vai levar esse desaforo pra cá, tu vai ficar puto, vai ficar louco, só que isso, você está me batendo, que merda é essa, você está me batendo. Agora, por que que isso quando é criança é justificável? Então, se você apanhou quando você era criança e você acha que isso não te fez mal, pronto, você tem um trauma. E eu espero do fundo do meu coração que você não repita esses traumas com seus filhos, que você sempre aprenda a conversar com eles. Alice nunca tomou um tapinha, Alice nunca tomou e nunca tomará um tapinha. Isso é uma promessa fucral. Eu não admito que ninguém encoste o dedo na minha filha, nem eu, a mãe dela pensa o mesmo que eu, então não é uma discussão, mas assim, sabe aquele costume feio de parente que pega a criança para o braço, que acha que, por exemplo, tio que acha que tem autoridade em cima da filha, vô que acha que tem autoridade em cima da tua filha? Comigo não. Quem tem autoridade sobre ela sou eu e a mãe dela e nela ninguém encosta um dedo. Você apanhou quando criança, Luiz? Eu apanhei duas vezes no meu pai e não esqueço até hoje e eu não perdoo ele. Não perdoo meu pai por ter batido em mim. Não perdoo. Meu pai já bateu com as dez, morreu faz vinte, um ano. Não perdoo. Ele não podia ter batido em mim. Não esqueço a sua que eu tomei do meu pai até hoje e não perdoo. Vou pro túmulo sem perdoar ele porque ele era um homem adulto e sabia o que tava fazendo. Ele bateu em uma criança em defesa. Né? E o que você fez pra apanhar? Eu apanhei duas vezes no meu pai. Uma vez eu apanhei porque o meu irmão mais velho, ele era jogador de bola, ele morava em Curitiba, ele jogava no coxa e eu queria ir embora com ele pra Curitiba. Eu era uma criança e eu tava nervoso. Pô, eu gostava muito do meu irmão, eu admirava, eu gosto ainda, admirava muito ele. E eu queria ir pra Curitiba, eu fiquei enchendo o saco, eu fiquei no saco. Aí meu pai tava lá com os amigos dele bebendo, correu atrás de mim e eu saí correndo pra não apanhar. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não posso, e o meu pai não parava de correr atrás de mim, cara. Aí eu falei, mano, eu não posso correr pra sempre, ele é meu pai, em algum momento eu vou ter que voltar pra casa. Aí eu parei, sentei no meio da rua e falei, pai, pelo amor de Deus, não me bate. O que ele fez? Veio e me deu umas bicudas. Vocês acham que eu vou perdoar meu pai por isso? Pedi, pelo amor de Deus, não me bate. Pô, eu só tava, eu era uma criança fazendo birra porque eu queria ir com o meu irmão, né? Então assim, eu não perdoo. Não perdoo, entendeu? E eu sou contra. Né? Então, violência, violência não é justificável. E se você apanhou quando você era criança e você acha que isso te ajudou de alguma forma, desculpa, você tá com trauma. Você tá com trauma também, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu sei que deve ter outras pessoas perguntando aí, mas por exemplo, eu fui muito ameaçado pela milícia e sou, até hoje. Então eu ando com uma escolta no Rio, né? Eu ando com uma escolta. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você é contra a arma, mas sua escolta anda armada. Triste você não perdoar seu pai, era outro momento. Faz o seguinte, então, Capivária, o nome dele também era Luíde, reza pra ele aí, pede pra Deus perdoar ele. Eu não tenho que perdoar, não. Sim, mas a minha escolta é de policiais. Acende uma vela aí pra ele hoje. Deus, perdoa um homem adulto bêbado que bateu numa criança. Treinados pra isso e que a arma é um instrumento de trabalho deles e que eles têm um sistema de proteção a mim por causa da CP das milícias que ele levou à prisão 240 pessoas e foi uma função pública. Eu não ando armado para isso. Há uma equipe de policiais, então é completamente diferente. Então, não é que eu tô burlando algo que eu tô dizendo. Não. Eu adoraria andar sem escolta. Ter a liberdade de andar aí com vocês pra onde a gente, pô, vamos marcar no Rio e vamos dar uma volta. Mas, ao mesmo tempo, você entende que é importante você ter um cara armado perto de você. Sim, mas ele é um profissional da segurança. Mas você entende a importância das armas. Claro, para um profissional de segurança, lógico. para um profissional de segurança, capacitado de usar armas. Para outras pessoas que não são capazes de usar armas, não. Caramba, 3K? 3K num dia de CPI? Pô, é 3.1K. 3.1K. Que isso? Estamos explodindo hoje em limpo. Em dia de CPI ainda, né? Em dia de CPI ainda, graças a Deus. A pessoa faz o CAC, essa parada, pra se tornar capacitada? Não é pra isso? Mais ou menos. Depois a gente pode até conversar sobre isso, assim, porque o número de CACs no Brasil chegou a um número absurdo para as pessoas estão burrando. Quantos CACs são? Eu não sei. Procurei já o CACs no Brasil. Vê quanto cresceu o número de CACs no Brasil nos dois últimos anos. Você vai ver que foi um número. E aí os caras fazem isso? Fazem isso pra poder ter acesso à arma e burlar a lei. Então é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Entendi. Não tem controle de munição, não tem controle de nada. E essa arma vai parar na mão do crime. É, eu acho que arma sem regulamentação na sociedade não é muito inteligente. Tem que ter uma regulamentação. Exatamente. Está dizendo 416 mil. É, durante dois anos do governo Bolsonaro foram mais de 95 mil registros. É o que eu estou dizendo. Mas não parece muita gente também. Pra sociedade de 200 milhões. É porque a arma é caro também. É, tem isso, né? O maior limitador da arma é o preço. Cada CAC e cada CAC pode ter 60 armas. Tem um negócio também que vamos combinar, né? É, não precisa. Também acho que não precisa. Vai ver lá quantas armas cada um pode ter. 60 armas. Os caras são radicais, né? No outro sentido. Tem que ser moderado nas paradas. Pô, esse corte esse corte aqui é histórico, hein? Esse corte é histórico, mano. Foi, de fato, uma das melhores coisas já produzidas no audiovisual brasileiro.